Olha, ao contrário de notícias que circularam ontem, o governador Alckmin não suspendeu a reorganização escolar no estado de São Paulo. Durante a audiência de conciliação que aconteceu ontem com estudantes e professores, o secretário de educação, Herman Forwald, fez uma proposta inaceitável para os estudantes. Eles teriam que desocupar as escolas para que o governo apresentasse uma nova proposta até o final do ano. A proposta apresentada pelo governo do estado nesta audiência de conciliação previa um calendário de debates e providências, mas com uma condição. Qualquer ação só seria tomada 48 horas depois da desocupação das escolas. A defensoria pública que defende os interesses dos estudantes já percebia que a proposta não seria aceita. Mas eles não vão sair se não tirar uma coisa concreta, é isso que eu senti. Os estudantes, é claro, perceberam que não havia nada de concreto. Viram na proposta apresentada pelo governo possíveis intenções de desmobilizar o movimento estudantil e não aceitaram o acordo. Porque eles não vão desocupar com a simples promessa de que ele vai consultar o governo. Eles não vão desocupar com a simples promessa de que ele vai consultar a promessa. Não, mas aí enquanto estuda eles ocupam. E foi o que aconteceu. Os estudantes se reuniram com a defensoria pública e reafirmaram a posição de só negociar se o governo se comprometer a não fechar nenhuma escola. Neste caso, eles aceitam debater um projeto de reorganização, mas durante todo o ano de 2016. Também pedem que nenhum estudante, pai ou apoiador das ocupações seja punido. E que os formandos de 2015 possam participar das discussões. O secretário da Educação disse que vai discutir estas reivindicações com o governador Geraldo Alckmin. Nós apresentaremos uma contraproposta com relação a datas, é isto. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Até segunda-feira, todas as ordens de reintegração de posse das escolas ocupadas estão suspensas. Eu estou com o pedido de eliminar. O que vai ser decidido segunda-feira é se a se eliminar de desocupação será concedida ou não. Hoje já são mais de 80 escolas ocupadas em todo o estado. As manifestações de apoio não param de chegar. Nós somos contra os fechamentos das escolas no estado de São Paulo, que ao todo chega a somar mais de 94 escolas. Até esses estudantes argentinos de Buenos Aires divulgaram apoio aos colegas paulistas. Mas a polícia militar continua assediando os estudantes em escolas ocupadas. Nesta do Ipiranga, policiais tiraram o cadeado e entraram no colégio. Vocês estão invadindo o nosso espaço de empreendedorismo? Vocês têm algum mandato para invadir? Não tem, então dá licença.